Bem-vindos ao Otá, vamos jogar Fireflies e Crystal Chronicles. Ok, vamos para uma nova dungeon, com a nova Curetch. É... É estranha essa dungeon. É bem longa, extremamente longa. São três partes. As duas primeiras são fáceis. A terceira... Esta marcha... ...ha thwarted travelers... ...since ancient times. A rain... ...que falls aqui... ...is thick with miasma... ...much to the chagrin... ...of prospective intruders. In days of old... ...the Selkis... ...were driven... ...from their ancestral home. They marcham... ...ever westward... ...in search of a new haven. Here... ...they built bridges over the swamp... ...and at long last reached the other side. But once there... ...they found no land to call home. Ok, aí vamo lá. Conal Curetch. E aí, qual vai ser o desafio? Pegar dinheiro. Bom... O... É ruim isso aí... ...objetivo. Porque... ...né... ...seria melhor se... ...fasse uma coisa que dependesse de mim. Isso não depende de mim... ...mas depende de quantos inimigos eu vou enfrentar... ...e vou... ...tentar enfrentar todos. Aí tem esse esquilinho chato. Tem... ...dele... 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 ...se... ...esse pulo pra trás ali tem... ...tem... ...te um belo alcance. Aí, ó... ...dinheiro... ...começamos bem. Aí você pode ir... ...sendo uma selk, você pode ir ler isso aqui. Para aqueles que seguem Vamos construir uma estrada Que essas pedras guiem você para o novo Para a nossa nova morada Ok Aqui não demora tanto essa batalha Então nem vale a pena cortar Ih, apareceu outro, hein Mas tudo bem Cura! Ah! No meu teste eu demorei um tempão Para conseguir Cure Mas aqui foi rápido Ok No meu teste eu tive até que Bastante dificuldade nessa batalha Bom, não tenho muita opção De usar coisas diferentes para usar Bom, deixa eu pegar esse baú primeiro Ah, a Phoenix dela, né? Ah, essa senhora Pronto Você morreu Droga Que ele sobe e sai do alcance Aí, ó Estamos pegando dinheiro Então O objetivo está indo E aí E aí E aí Agrei o mapa inteiro Esses caras usam bastante magia Dá para ficar circulando entre os Entre essas duas Plantas, sei lá o que Bom, você já era Agora Deixa eu pegar isso aqui Pegar isso aqui Não consegui evitar Beleza Aí Eu vou agradecer por ter pego magia Na Na dungeon anterior Porque eu vou precisar disso Para o chefe E para outros inimigos também Ó, por enquanto Está bem tranquilo E não vai ficar muito mais difícil Até a segunda parte Que eu vou deixar Para o próximo vídeo É bem grande Isso aqui Essa dungeon Enorme Não acaba nunca Espera aí, espera, espera Deixa eu pegar esse cara assim Ih, errou Ah, encara Vai, encara Pronto Mas foge agora Ok Vai ter muita parte estreita Desse tipo aqui Eu estou com fogo, não estou? Não estou com fogo Bom Bando um fogo nele Pronto Você já era Eu foge Boa Dinheiro Ué, estou meio duro mesmo Então vai ser uma boa Foge Nossa, eu estou muito mais forte Que na outra No Na outra conta Foge Aí apareceu outro Mas apareceu Numa hora que eu já Tinha matado Boa Aí aqui temos Cinco baús É só tomar cuidado Para não perder a conta E vamos agrar Um cara de cada vez Boa 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 Vamos fatiando aqui Pelas Pelas beiradas Apareceu alguém Então a gente Droga, apareceu outra bomba Sai daí E agrei outro Cara Bom Mas eu matei A bomba rápido Explodiu E pegou o cara Boa Boa Uma boa ideia Curar agora Vamos lá Um baú aqui O problema é que agora eu não lembro se eram cinco ou quatro baús Mas eu vou escolher a área inteira Então eu devo encontrar todos Acho que eram uns quatro baús Dois aqui embaixo Um no meio E um em cima Eu não gosto de cortar a batalha também Quando tem vários inimigos Aí pode demorar mais Porque Eu quero mostrar o item que eu pego A não ser que seja dinheiro Dinheiro é só falar Ah, peguei dinheiro aqui Às vezes pode ser uma coisa importante Enfim Teremos alguns inimigos Para cortar a batalha Porque É mais longa E Não chega a ser difícil Boa Peguei Agora sim Foge Ó, bastante dinheiro Não vou reclamar não Um ataquezinho Concentrado aqui E eu mato Essas plantas Agora Eu acho que eram quatro baús Eu já peguei Três Aí Mais planta Tem uma bomba Deixa eu matar essa planta aqui Uh A gente mata essa bomba Dinheiro Já que é objetivo Agradeço Se não Não estaria tão animado Para aqueles que seguem Nosso novo A morada Não está longe Continue Adiante Com fé Mas já sabemos Que não deu muito certo Pela narração Ok Dinheiro no baú 372 Nossa Tô maior de dinheiro Meu Vamos tentar Pegar essa bomba Boa Beleza Você já era Ok Bom Acho que o objetivo Eu não vou ter problema De cumprir Ok Cura E vamos lá Realmente eu quero matar Todo mundo Pra maximizar o dinheiro Que eu pego Deixa eu pegar esse item Esse aqui também E matar esse cara Acho que esse aqui É o último É Tem esse cara Que surgiu Aqui Esse aqui Dá pra encarar Você não bate forte Então murra Mais dinheiro Obrigado Acho que não tem mais nada Então vamos seguir Esse aqui Termina a primeira parte Opa Dois Aí dois Complicam Bom Um já era Ok E vamos Para a segunda parte Esse aqui era pequena A segunda É grande A terceira Até que não é tão grande Mas é difícil Aí o grau de dificuldade Dá uma esticada E switch Sempre dá uma travadinha Esse aqui é o caminho errado Vamos começar pelo caminho errado É Não avança muito não Vamos encarar esse cara assim Um de cada vez É tranquilo Começa a juntar Começa a juntar Muita galera Aí a coisa Começa a complicar Mas um de cada vez Assim Tranquilo Boa Um ataque concentrado Também mata Esses sarraguinhos Aqui Aí Aqui Começa a complicar Eu queria ter duas Thunders Mas não tenho duas Thunders Bom Matei Agora esses caras aqui Vai complicar um pouco Mas eu separei Não Não separei por tanto tempo Mas enfim Esse aqui é o inimigo mais difícil Que tem Mais Demorado Que tem por aqui Mas não chega a ser exatamente difícil Dá pra encarar até dois de uma vez Um fica só na magia Basicamente Bom Matei um Eu vou cortar outra batalha Ok Aí Todd oil E a única coisa que tinha aqui Era isso aqui Essa pedra É Perdemos muitos de nossos Sejam sempre vigilantes Enquanto vocês avançam É Super bonitinho esse jogo Mas tem umas histórias trágicas Aqui Você sabe que não dá certo Mas Você vai vendo Essas mensagens Não Não podemos perder a fé E tal Enquanto a gente sabe Que não vai dar muito certo Isso aqui Pela narração Tida também Tem uma história Super triste Né Aqui é só ficar no ataque concentrado Se ainda precisasse de muitos ataques concentrados Seria uma tática mais chatinha Mas Puxando só de um Aí aqui Ó Eu consigo fundir blizzard Mas não é Não é exatamente isso que eu gostaria Mas peraí É É É isso mesmo Eu não tenho duas Thunders Aí se você Em Demon's Court Estourou a bomba Aí cria uma ponte aqui Mas Isso te leva só até o certo ponto Não podemos seguir por aqui Mas essas Madeiras aqui Vieram de Demon's Court Pode vir que é um Ah Errei o ataque concentrado Esse que é um pouquinho Do problema também Esse ataque concentrado aqui Às vezes erra Aí deixa eu ver Acho que esse aqui é o caminho errado Não Esse aqui eu acho que é o caminho certo Não, não Tá É isso aí Vamos por aqui primeiro Boa Tá aqui concentrado É super eficiente Nossa Tô me enchendo de ganhar dinheiro Tô com belíssimos status Tô com belíssimos Tô com belíssimos Tô com belíssimos Tá Usando o ataque concentrado Tô muito longe Ah, mas peguei Ah, esse aqui eu vou cortar Ok Erase Não preciso de mais uma Pronto, morreu Aí vamos por aqui primeiro Esse aqui é um longo caminho errado Enfrenta um monte de gente Esse cara aqui Eu vou cortar Ok, era só dinheiro Então vamos lá Você de novo Vou cortar essa batalha também Foi bem rapidinho até Mas enfim Mais dinheiro Esses caras são rápidos Então nem Adianta muito Cortar Deixa eu Limpar a área Aqui Aí a gente enfrenta Esse sapo Vamos ver os ataques concentrados Acho que Errei Droga Acho que dá pra Deixa bem rápido Essa batalha Dois ataques concentrados Acho que mata Esse cara Então Beleza Aí aqui Temos O baú Green Beret Amantei um pouquinho Minha força E Mugou Não vamos completar Um conjunto Vai ficar faltando ainda um E vamos embora Aí começa carregando o cálice Larga Pede pro Mugou Carregar Solta isso aí Ah não, já tá carregando Então beleza Aqui parece que tem alguma coisa Mas não tem Então vamos seguir Se quer um dos caminhos errados Importante Eu ia ter outro Que inclusive Eu ia ter uns inimigos Vai ser longo Bastante Batalha mais Que teve aqui Inclusive Inimigo novo Que a gente só enfrenta Nesse caminho Que eu tô falando É aqui ó Tem um baú Tem outro E esse caminho de cima Vai dar volta Mas vamos seguir Esse caminho Mata esse cara Aqui Ataque concentrado Outro ataque Concentrado Ah, bem rapidinho Só usar Ataque concentrado Que coisa vai Boa Boa Nossa Ataque concentrado É forte Agora Dois sapos Au Fiquei Preso Era bem Isso Que eu queria Fazer Mas Já foi Pronto Pego Isso aqui É Só usar Ataque Concentrado Que Coisa vai Rápido Ok Aí Deixa eu Ver Peguei Slow Não tem problema É que Tá voltando Não Calma Calma Vamos primeiro Pra cá Não sei Não sei Não sei Vamos Vamos pra aqui Primeiro Tá muito longe Vai Peguei Esse aqui Só deu a volta Ah Tá Bom Thunder É Eu dei a volta Não É Bom Já Já que estamos aqui Agora Vamos ver O caminho Pra cima É É É É É É É É É Segura um pouco Isso aqui Então Vai Aqui tem Baú E inimigo Boa Morreu Maravilha É Baú Candy Ring Ah Minha magia Aumento mais Se com base 20 Na outra conta O chefe Pelo menos foi rápido Quer dizer O chefe Dessa Dungeon Aqui Não é Não é demorada A batalha Mas O cara Bate forte Esse aqui Esse aqui É o Caminho Certo Mas calma Calma Aí aqui É um Longo Caminho Vou levar Pra um Baú Importante Ok Cura Aqui Aqui Tem Esse Baú Aqui Várias Receitas Que eu tô ganhando Ó Já que Já me deu Slow Bom Morreu Aí acho que vale Mais a pena Ficar Moendo na pancada Mesmo Do que Carregar O ataque Concentrado É Vai ter uns inimigos Que podem complicar É um longo caminho Como eu disse Mas felizmente Felizmente Não tem tanto inimigo Agora Mas É em seu monte Ao mesmo tempo É É Pai 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 Aí tem um cara Mal encarado Aqui Gravity Mói na pancada Ele vai levantar Gravity De novo Boa Eu não preciso mais de gravity Não Vamos de Tandara No slot Seria bom Para fazer Tandaga Pensei que Tinha acabado Tem mais um Gravity Gravity Eu errei o gravity Agora acertei Agora acertei Agora acertei Agora você morre Beleza Beleza Bom Para quem enfrentou esses caras aí Esse aqui é tranquilo Mas eu errei o ataque É mãe na pancada Aqui Me encara Pronto Agora sim Agora sim Eu não preciso mais de gravity Vamos de Tandara Eu só vou precisar da próxima área Que eu vou mostrar no próximo vídeo E não consegui o Q-Ring Aqui Você podia pegar o Q-Ring Que é importante Mas Não foi Não consegui Uma morada Onde Selkis Podem Viver Em liberdade Está Adiante Na distância Ou não Bom Mais um coração Não é horrível Mas não era bem Isso que eu queria Espero que tenha outro lugar Que eu possa conseguir o Q-Ring Que é importante isso aqui Vai que Em alguma dungeon Demora para conseguir Q-Ring Monte Kiolanda Por exemplo Demorou para ter Cura Mas eu não tenho nenhum anel Eu vacilei Quando eu podia pegar o anel Devia ter pego O Blizzard Ring Estou certo que o mais importante É o Anel de cura Mas Deixa o Mungor reclamar E a gente Passa para ele Vai 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 Não ficou até Tão longo Assim esse vídeo Eu vou cortar essa dungeon Em duas Porque a próxima Parte É curta Mas com umas batalhas Chatinhas E tem o chefe também E o que vem depois do chefe Então Resolvi Fazer Em dois vídeos Ok Terceira parte Dessa dungeon Que eu vou deixar Para mostrar No próximo vídeo Só deixa eu voltar Aqui Até isso Vou ficar por aqui Obrigado por assistir E até a próxima E aí Obrigado.